Oi, oi, oi! Paz seja contigo! Daqui a pouquinho nós vamos para mais um vídeo da nossa série Quinta com Deus, mas antes, você vai ali, se inscreve no nosso canal, curte lá, deixa o seu like e ajuda a gente a espalhar o evangelho para aqueles que necessitam. Valeu! Daqui a pouquinho você vem comigo no vídeo. Gente, nós estamos numa série falando a respeito de esperança. E eu queria ler aqui um versículo com vocês, para vocês. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 24. Paulo escreve assim, Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Gente, a esperança, ela é a irmã mais velha da fé. A fé vem primeiro. E a esperança é um upgrade, é um salto, é algo além da fé. É um conjunto, é um acréscimo. O que é a esperança? Por exemplo, você crê a respeito da fé em Jesus Cristo? Ah, eu creio. E você está esperando Jesus voltar? Ah, eu estou. Como você está esperando Jesus voltar? Ah, sim, um dia ele vai voltar. Isso não é esperança, gente. Isso não é esperança. Esperança é quando nós temos fé no sacrifício de Jesus e nós vivemos na expectativa da volta de Jesus. Vivemos esperando para que nós estejamos prontos nesse dia. Por exemplo, quando você acorda e você vai trabalhar, você tem fé que vai dar tudo certo. E você tem esperança de que você vai voltar para casa. Quando você está num ponto de ônibus, você fala assim, o que você está fazendo nesse ponto de ônibus? Ah, eu estou esperando um ônibus. E você acredita, você tem esperança que ele vai chegar? Eu tenho. Então, a pessoa, ela fica ali esperando. Agora, se tem uma pessoa que diz assim, olha, você acredita que o ônibus vai chegar? Eu acredito, mas mesmo assim eu vou de a pé. Então, falta ela esperança. Ah, por via das dúvidas, eu vou acabar caminhando. Falta para ela esperança. É o que Paulo diz aqui em Romanos. Porque nós fomos salvos na esperança. Qual esperança? Na esperança de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa dívida e que vai nos resgatar para viver com ele no céu. Essa é a maior esperança do cristão. A volta de Jesus. Toda mensagem de atos dos apóstolos, aquela a qual Pedro pregava, Felipe pregava, Paulo pregava, ela se resumia na volta de Jesus. Que Jesus era o filho de Deus e que ele iria voltar. E que nós precisaríamos viver na espera dessa volta de Jesus para resgatar a sua igreja. Essa é a maior esperança que um crente pode ter. Você pode ter esperança de que a vida vai melhorar. Isso é lícito. Isso é normal. Você pode ter esperança de encontrar alguém com quem você vai partilhar o resto da sua vida. Isso é legítimo. Você pode ter esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje. que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Isso tudo é legítimo. Mas a maior esperança de um filho de Deus é a volta de Jesus Cristo. Olha o que o mesmo Paulo escreve numa outra epístola a um outro povo, a um outro pessoal. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ele diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nessa vida, as coisas, elas não são definitivas. Elas acabam falhando. Visto que nós vivemos num mundo caído pelo pecado de Adão e transformado. Ele era perfeito no seu funcionamento, na sua criação. Mas diz a Bíblia que desde o pecado de Adão, a terra, ela produziu espinhos e abrolhos. E as coisas começaram a andar de forma diferente das quais elas foram criadas para andar. O homem interferiu em tudo. Inclusive em si mesmo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Inclusive no clima. Está tudo mudado, está tudo muito louco, está tudo bagunçado. Porque nós derrubamos matas, nós acabamos com o verde, nós imprimimos o cinza do cimento e do asfalto nas nossas paisagens. Então, a gente enche a atmosfera com gases danosos a ela. Então, isso está muito louco. Pessoal, a nossa alimentação é terrível. Nós colocamos para dentro coisas que nós sabemos que nos faz mal, que vai fazer mal ao nosso corpo. E mesmo assim, a gente se acomodou com isso. Então, às vezes, alguma desgraça, alguma tragédia, alguma dificuldade que nós vivemos, e isso tudo acontece por culpa nossa mesmo. Nós temos esperança que Jesus pode curar uma pessoa enferma? Claro que nós temos. Porque Ele cura, porque Ele tem o poder de curar. Todavia, nem todos são curados por Deus. Nós temos esperança de prosperarmos de maneira que a gente tenha uma vida boa, abastada, tranquila, até o final das nossas vidas. Nós temos, isso é legítimo, meu querido, todavia, às vezes, nós não alcançamos isso por nós mesmos. e, todavia, aí nossa esperança, ela está fora do plano de Deus, do propósito que Deus tem escrito para a vida de cada um de nós. E aí nós nos frustramos. Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança em Deus é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós temos o verdadeiro tesouro nas nossas mãos e estamos vivendo com metas de migalhas, de casquinha de pão. Isso é muito pouco para quem conhece a Deus. Agora, se a nossa esperança é em Jesus, na volta de Jesus, no resgate da igreja de Jesus por Ele e na vida eterna posterior a essa vida, então, nós podemos sofrer todos os revés que essa vida nos impuser, mas nós não vamos desistir jamais. Porque a esperança produz a perseverança. E a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa maior esperança é a esperança na volta do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. E é nisso que nós vivemos. E nós temos que viver de maneira de maneira a estar prontos no dia da sua vinda. Amém? Que Deus abençoe você que essa reflexão te ajude a ter uma nova vida, uma nova postura, um novo pensamento a respeito da esperança. Essa irmã mais velha da fé que também faz parte da nossa salvação. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade. Valeu!